Como é que é? Como é que ela estava? Como é que ela estava? Quando é comigo? Alguém apriu água nessa mulher Água nessa mulher Alguém apriu água, 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 água Essa mulher te engasgou Essa mulher te engasgou Alguém apriu água, 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 água Essa mulher te engasgou O que é que eu nunca pensei Podia ser seu nome Os prisioneiros desse amor Já não deviam ser Começou no boca a boca Poder me dar em beijo na boca Eu comecei a ficar fraca Ela acabou por ficar louca E quando já não havia mais ninguém Mas ninguém Ela fez de mim Seu refei Seu refei Ela estava Tava Ela estava Tava 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 Já não Eu quero ouvir barulha Alguém adianta água nessa mulher Alguém adianta água, 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 água Essa mulher até vazou Essa mulher até vazou Alguém adianta água, 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 água Essa mulher até vazou Alguém adianta água, 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 água Essa mulher até vazou Alguém adianta água, água, água Essa mulher até vazou A CIDADE NO BRASIL